Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar... a gente sempre fala aqui sobre arbitragem, né, pós-jogo, porque eu acho importante, quando a gente avalia o árbitro, independente se teve vitória ou se teve derrota, se teve polêmica, se não teve polêmica. E a Edna, ela é uma árbitra que, quando é escalada, todos os times ficam preocupados, né, porque ela tem algumas falhas grotêsicas. Só que ontem, né, era um jogo que o Fluminense já tinha vantagem, o Fluminense já tinha mais time e ela não teve influência nenhum no resultado. Isso daí é importante até para o árbitro ter confiança, cara, desculpa, sair de um jogo sem nenhuma polêmica. Então, isso é importante, né, até mesmo para o árbitro ganhar confiança. É uma árbitra que eu não gosto, é uma árbitra que já se envolveu em muitas polêmicas, quer aparecer muito, e aí, às vezes, quando vai ao VAR, não consegue interpretar o que realmente está se passando ali, né. Hoje, você tem um mecanismo do VAR que é para corrigir o que o árbitro marca em campo. E aí, quando você vai lá no VAR e você tenta brigar com a imagem, é difícil, né. Você vê ali no último jogo lá do Daroco, na Libertadores, ele foi lá, o cara deu um soco na cara do jogador do River e ele falou, ah, não vou dar amarelo, né, cagou para a regra do futebol. Então, tem árbitros que são assim, teimosos, que não aceitam a opinião do VAR, até em lances claros, mas ontem ela teve uma árbitragem normal, né, sem nenhuma grande consequência no resultado do jogo. Abraço! 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 Abraço!